Na aula de desenho e pintura de hoje eu vou apresentar uma atividade para fazer com as crianças que é chamado de OP Art que é tipo um desenho para você fazer que dá um efeito de 3D vou deixar o link desse e outros aqui na descrição e você descendo aqui para baixo você acha vários outros tipos que dá para fazer brincar e se divertir bastante para essa atividade nós vamos precisar de papel, lápis, borracha e canetinhas ou lápis de couro que você pode dizer ou que você preferir para pintar primeiro posiciona sua mão aqui em cima mais para cá um pouquinho e a gente vai fazer o contorno da sua mão com o lápis Pronto Agora com a canetinha eu acho que vou usar a roxa deixa eu ver como é que está a preta funcionando a gente vai começar a fazer linhas mais ou menos retas quem quiser pode usar uma régua mas eu acho que não é necessário e toda vez que chegar perto da mão na parte da mão a gente vai fazer essa volta e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí, o que vocês acharam? Dá pra fazer também com vários outros tipos de desenho. Agora é só eu apagar aqui o contorno dos dedos. E vai ficar um efeito como se a mão estivesse embaixo de um tecido ou alguma outra superfície. Prontinho. Agora, se criança quiser, é só pintar aqui a parte das cores ou qualquer outra coisa. Só tem imaginação. E dá pra fazer outros modelos também. Eu vou deixar alguns aqui na descrição do coração, de bola e alguns outros. É só descer na barra de rolagem que acha vários outros formatos pra fazer. E até de bichinhos também. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Abiantou.